Olá pessoal, bom dia! Olha gente, tem sabendo há pouco que o tio-io, esse é bem alto, tá chegando quase lá no teto da casa, gente. Eu não sabia que o tio-io tinha tantas propriedades curativas. Isso que é anti-inflamatório, é bom pra gripe. E é bom pra fortalecer o coração, né, quanto aos meus avós. Aqui é da horta, ó, essa horta que Deus me deu, é feita aqui, gente, na minha calçada, viu? Minha calçada da rua, ó, tá vendo? Que benção, ó, aqui é a estrela de Israel, viu, gente? A minha família vem dos descendentes judeus, que é de índio. Então, gente, essa alfavaca aqui, que muitos conhecem como alfavaca silvestre, eu conheço como tio-io, gente, viu? Eu conheço como tio-io. Aqui temos também, na minha horta que Deus me deu, diversos pés de, diversos pés, gente, de, diversos pés de capim-citreira, conhecido também como capim-santo. É anti-inflamatório, ele serve também pra limpar o teu intestino, você pode passar o dia, de manhã até meio-dia, tomando só chá de capim-citreira, ou o dia todo, entendeu? Tem muitas vitaminas, aqui eu tenho alguns pés, ó. Olha o outro pézinho onde o tio-io, gente, eu não sabia que ele era tudo isso, gente. Rapaz, ele tem isso tudo, né? Que maravilha, rapaz. Aqui tá crescendo o outro pé, tá vendo? Tem o maior cuidado com ele, ó. Tem o maior cuidado. Olha, mas eu acho muito lindo, eu faço carinho pra ele, gente. Eu amo muitas plantas, viu? Ele é um amor. Aqui tem um pézinho aqui de, de, de limão, ele que tá botando, tá vendo, gente? Eu amo, vou dar vontade de dar um beijo nele. Eu amo, viu? Amo limão, é medicinal. Faça uso do limão, em jejum, pela manhã, sem açúcar, esprema o limão com dois dedos de água e tonem, que vai controlar seu nível de, de, de açúcar no sangue. Isso vai ficar bom, curado, para a honra e glória de Deus, viu? Aqui temos também, na Horta de Deus, o, o boldo, né? Tem de outro tipo do boldo. Esse aqui é um do menor, né? Viu? Aqui tem, ó, pé de pimenta crescendo, muito bom, gostoso, né? Aqui tem, ó, pimenta. Ontem eu catei bastante pimenta aqui, ó. Ó, pimenta, ó, que linda, ó. Essa é da menor. Aqui é da menor.